Com a palavra o Dr. Carlos Romero Bueno. Vereador Luilso usou a tribuna ali para falar sobre os Jogos Escolares do Paraná. Eu também quero fazer um breve comentário aqui. Porque União da Vitória é a cidade polo, né? E União da Vitória precisa e tem a necessidade de sediar, ser a sede de eventos regionais e, posteriormente, eventos de natureza estadual e até nacional. Porque os Jogos Escolares, além de proporcionar à juventude um momento esportivo, de lazer cultural, como falei agora há pouco aqui, da importância da restauração e recuperação, né, reitor, do nosso Cine Teatro Lúcio para proporcionar esses momentos. E, quando você tem um evento dessa natureza, ele movimenta toda a cidade, toda a economia local, né? Comércio, setor de serviços, hotelaria, restaurantes, enfim. Então, é muito importante, além da questão esportiva, essa questão de movimentar toda a economia local. Mas, veja assim, mesmo que o ginásio possa ser recuperado, reformado, ele é um ginásio, hoje, que já passou o seu tempo, né? Vereador Mário, que foi secretário de Esportes, Valdecir Rádio, ele não comporta mais e não tem mais condições para esses tipos de eventos grandiosos. Nós precisamos buscar aí, junto ao governo estadual, federal, um outro tipo de praça esportiva para eventos maiores. Porque, se não fosse ali a parceria com a UniUV, nós não teríamos um local próprio para fazer a abertura de um evento dessa grandiosidade. Aproximadamente 1.200 atletas, né, vereador Luiz? Eu estive acompanhando em vários lugares, porque a escola estava participando também desses jogos. Então, nós precisamos pensar nisso, porque é por tudo que representa, né? E também faço aqui um elogio ao presidente da Secretaria Municipal de Esportes, ao Zé Pedro, e toda a sua equipe, pelo belo trabalho, como o senhor falou, vários técnicos, professores, citando e elogiando a organização, assim como também ao professor Dino Curitza, nosso coordenador de Educação Física do Núcleo Regional da Educação, pelo belíssimo trabalho, por tudo, por toda a estrutura, enfim, da organização, junto a esses jogos escolares, e também aos professores de Educação Física, que vieram acompanhando suas equipes, seus atletas, ao carinho e ao cuidado, para que fossem realizados esses importantes jogos, e tomara que nós possamos ser sede aí de tantos outros, mas já, posteriormente, a um evento maior estadual, não só regional. Também, a respeito do programa de asfalto, esse importante programa, é importante a gente salientar o seguinte, ele demorou um pouco mais, pela dificuldade que tem da questão burocrática. O poder público não é como nas empresas, que você decide, resolve, pronto, tem uma série de questões de entraves, é questão do processo de licitação, uma empresa que se sente prejudicada, acaba entrando com recurso, enfim. Mas o formato dele traz uma grande importância, porque é possível, como foi falado por outros vereadores agora há pouco, o formato que ele foi estabelecido, é possível fazer 40%, 50% a mais do programa de asfalto. E assim como estavam hoje aqui, ou estão ainda, os moradores da rua Nossa Senhora de Salete, do distrito de São Cristóvão, no bairro da Salete, evidentemente, que tem razão de reivindicar. Imagine uma parte da rua pavimentada e a outra não. Isso aconteceu aqui com a rua aqui no São Bernardo, a Nossa Senhora do Rocio, que tem um calçamento irregular até as proximidades do DR, né, vereador? Daniel Rocha. E, para frente, não tem, e evidente que os moradores sentem-se discriminados por essa situação. Então, que se possa realmente achar essa solução para não acontecer a mesma situação. E essa pavimentação tem uma importância muito grande, como foi falado, que seja uma política de Estado, de município, né, e não uma política só de prefeito que não pare. Porque a pavimentação está diretamente relacionada à melhoria de qualidade de vida de todas as pessoas, né. E todos são merecedores, independente de morar no bairro A, B ou C, todos os bairros têm esse merecimento. Seria isso, senhor presidente. Boa noite e muito obrigado. Com a palavra do Ricardo Adriano Sass.